Pessoal, lindo dia a todos, bem-vindo ao canal Recanto das Orquídeas. No vídeo de hoje, vai ser um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo para vocês, na verdade. Um ataque que eu estou sofrendo aqui nas minhas florações de Wanda, no caso das duas, de Trips, um inseto, também conhecido como La Sardinha. O último vídeo que eu postei, gente, foi exatamente dessas duas Wandas, que estava com a floração lindíssima, como vocês podem ver, estava impecável. E em pouco tempo, olha só o que aconteceu com a floração dela. Pouco tempo mesmo, gente. Esse inseto, ele age muito rápido. Olha só aqui, como é que está. Ele chupa a seiva, suga, e ela fica, olha, totalmente sequinha. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, para estar mostrando para vocês. Ele é um inseto preto, quando está na fase adulta, e ele fica amarelado, quando ele está na fase ainda novo, né? É um inseto quando ele está na fase novinho ainda. Olha aqui, pessoal. Deixa eu ver se dá aqui para focar, para vocês verem. Ele é muito rápido. Ele estava aqui há pouco, agora já sumiu. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, pessoal, olha. Está dando para ver? Hoje está nublado, não está dando para focar direito. Ele está aqui, olha. Está vendo? Ele é bem pequenininho, bem fininho, gente. Olha aqui, pessoal, está vendo? Tem dois deles aí, olha. Está vendo aí? Ele está andando agora, olha. Ele é um inseto difícil de você controlar, porque ele fica não só nas nossas orquídeas, eles ficam em outros tipos de floração também, né? Ele pode ter vindo pelo ar, alguma orquídea nova que chegou. Está vendo aí? Olha só ele. Olha só aqui a branquinha, gente, também. Olha só o estrago que ele fez. Olha, em questão de pouquíssimo tempo, olha só isso. Está vendo? Olha, apesar de ela estar bem atacada, ela ainda continua com esse cheiro maravilhoso, gente, que ela tem. Olha isso. Deixa eu encontrar uma aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal, olha. Está vendo ele aqui, olha. Aí, como eu falei, ele é bem fininho, olha. Bem pequenininho. Olha. Muito pequeno, mas o estrago é muito grande, viu? Olha só. A floração. Foram tantas flores, gente. E uma coisa que eu observo, ele vai primeiro sugando essa parte aqui, ó, que é mais molinha da pétala, porque o labelo, vocês podem ver, ó, está intacto ainda, todos os labelos, né? Ele ataca não só a floração como vegetal, mas a preferência é primeiro a floração, gente. Olha aí. Olha, pessoal. Olha aqui. Eu estava muito preocupada desse inseto atacar as artes que estavam vindo. E já atacou, olha só aí. Está vendo? Já começou o ataque aqui, nessa fase, ainda vindo os botões. Os botões, não. As artes, né? Bem novinha, olha. Nessa fase aqui também, gente, ó. Já foi atacada pela Trips. Olha só aqui, está vendo? O ataque já começou aqui, é uma pena. Nessa Pachara Delight. Pessoal, alguém que já tenha, né, já tenha tido esse problema de Trips aí no seu cultivo, vocês deixam aí nos comentários o que vocês usaram e deu certo pra vocês. Que eu quero muito controlar esse ataque aqui nas minhas orquídeas, né? Porque é muito triste, gente, né? Muito triste de se ver mesmo. Olha só pra isso. Né? Tão linda e, de repente, ficar desse jeito. Pessoal, e o vídeo de hoje foi esse, né? Falando sobre esse inseto Trips. E... Eu quero desejar a todos, todos vocês, um lindo Natal, cheio de alegrias, junto aqui com o meu Papai Noel, gente. Cheio de alegrias, tá? com muita felicidade e muita luz pra todos. Pessoal, curta, compartilhe, se inscreva se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijos, pessoal! Tchau, 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 tchau